e cinquenta. Vamos fazer o seguinte, ó, atenção você que tá ligado junto comigo, atenção você comerciante, já já vou com a história do CMTU, tá bom? Já vou com a história da CMTU na sequência. Atenção você comerciante, tem golpe novo na parada e é o golpe do troco. Como assim, Boganza? Golpe do troco? O que que é isso? É o golpe do troco. Os caras vão fazer uma compra sempre em um local, usando notas altas, pra tentar confundir a atendente ou o atendente, quem esteja ali no caixa, pra ficar com o troco. Veja só, tem um sorvete no balcão, ó. O cara ali tá comprando um picolé, picolé custa cincão. Aí, ó, ele tá escolhendo picolé, vou levar esse picolé aqui, ó. Quer ver, ó, vamos ouvir a conversa. Você conseguiu entender? 1851? É meio complexo pra entender, mas o cara lança uma nota maior, pega o troco, depois chega outro compasso, põe mais outra nota de 200, ele fala, não, você fica com o troco, tá aqui, tá nessa confusão, ele pega o dinheiro pra ele. E de loja em loja eles foram fazendo vítimas. Quer ver só os detalhes dessa história? Confere comigo, reportagem. Os dois homens andam no comércio em Cambé e esperam o momento certo para aplicar o golpe do troco. O primeiro golpista paga um sorvete com uma nota de 100 reais e recebe a diferença. Logo depois, o comparsa também compra um produto barato e tenta pagar com uma nota de 200 reais. A funcionária se desespera, já que são duas notas com valor alto. Faz tudo um caso que eu já não sei no sistema. Não, não, sim, eu acho que eu sei trocado aí, ué. Vai lá ser trocado? Não, vai lá ser trocado. Dessa forma, ela é enganada. Repare, o primeiro criminoso se oferece para trocar os 200 reais. Para ela, como se fosse uma ajuda. Percebeu? Ele foi embora com a nota de 200 reais e ela ainda tem que dar o troco para o comparsa. Ou seja, ele não pagou nada e ainda levou 100 reais do caixa da sorveteria. Eles também foram flagrados aplicando o mesmo golpe nesta outra sorveteria na zona leste de Londrina. A proprietária ficou revoltada. A hora que ele sai, ela já percebe que é um golpe, né? Eles chegam sozinhos, um chega primeiro, pega um produto no freezer e leva até o caixa. Quando ele chega lá, ele joga uma nota de 100. E aí, quando ele coloca a nota de 100, ela volta 95 reais para ele. Ele já está com o troco. Nisso, chega o outro em seguida, pega uma coca e joga uma nota de 200, como se ele estivesse acabando com o troco dela. Aí, ela fala assim, dele fala não, moço, eu tenho que trocar daqui, eu consigo trocar para você essa nota e pede a nota de 100 de volta do caixa. E aí, ela vai e dá o troco para ele. Ele pegou esse 100, depois ele sai, leva o produto sem pagar e o outro dos 200 reais, ele pega o troco também. Então, a gente tem um prejuízo aí de 200 reais e mais o produto que levou da loja, né? Além das duas sorveterias, os homens passaram em diversos comércios da região, até de outros segmentos, como um pet shop e uma padaria. Sempre com a mesma conversa. E o que chama atenção? Caso a funcionária do caixa perceba que é um golpe, eles alegam que erraram. Até tentam insistir, mas por fim, desistem e vão embora. Eles fazem o quê? Aqui dentro da loja, eles pegam e fazem um esquema para deixar ela nervosa. Então, eles fizeram isso aqui, fizeram numa loja minha em Cambé e acredito que agora vai aparecer mais gente, né? As imagens já foram encaminhadas para a polícia e quem tiver informações deve denunciar. Para a empresária, os comerciantes devem redobrar a atenção, já que o esquema para roubar o dinheiro do caixa é bem planejado. Exatamente, tanto é que ela se sentiu culpada, ela ficou super mal, ela falou que ela tinha errado, aí lá em Cambé é a mesma situação, elas choraram, tudo ficaram muito mal, mas a gente explicou que não era culpa delas, realmente eles fizeram isso na intenção mesmo de dar o golpe e aplicaram, né? Aí, segura a imagem para a gente ver bem o rosto do rapaz aí, é, aplicando o golpe, deixando a moça no prejuízo, passou ali a grana, passa cemão, pega 200 do caixa, leva cem embora. Nessa confusão toda, ele ficou com 100 reais a mais e aí deixa o prejuízo para quem está ali no caixa, para atendente, ficou totalmente constrangida. Atenção para você não cair nessa também, 18,55.